A oração de hoje, dia 8 de outubro de 2019, tem por base o texto do Salmo 37, versículo 3, que diz Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Deus Poderoso nos ajuda a ser confiantes em Ti. Nos ajuda a crer na Tua Palavra. Nos ajuda a dar ouvidos àquilo que diz a Bíblia, àquilo que diz os homens e mulheres de Deus. Afasta-nos, ó Pai, todo pensamento de desânimo, de derrota, pensamentos negativos. Ajuda-nos a fazer o bem, especialmente aqueles que mais precisam. Ajuda-nos, ó Pai, a nos alimentar sempre, sempre da Tua verdade. E assim, ó Pai, que nós possamos glorificar o nome de Jesus através da nossa vida. Abençoa o dia de cada um de nós. É o que eu te peço agora. Em nome de Jesus.